Salve, salve, meu querido assinante aqui da plataforma Terra Negra, professor Vitor Augusto, de Geografia, e hoje a gente vai trabalhar com um tema muito importante e muito controverso em algumas questões. Veja bem, o censureamento remoto, se a gente for analisar do ponto de vista conceitual, inicial, básico, seria obter informações remotamente, obter informações à distância. Então, a primeira confusão muito comum entre os alunos é pensar que isso é uma tecnologia muito avançada, muito moderna, desenvolvida agora nos últimos 20 anos. Eu já escutei muita pergunta conectada a isso. Professor, o censureamento remoto, então, foi desenvolvido a partir da década de 90? Será que o desenvolvimento do censureamento remoto ocorreu só agora com a revolução técnico-científica e informacional? Ou existiam práticas associadas ao censureamento remoto previamente a isso? Veja bem, o censureamento remoto é muito mais antigo do que a gente imagina. Se você pensar aqui, olha, a astronomia. Muito antes de você ter o imageamento da superfície terrestre por imagem de satélite, a astronomia pode ser considerada uma estratégia de censureamento remoto. Você obtém informações de outros planetas de fora do planeta Terra com uma estratégia, com uma ferramenta de censureamento remoto. E isso já quebra a segunda confusão que é muito recorrente entre os alunos. O censureamento remoto não precisa estar restrito à superfície do planeta Terra. Ela pode extrapolar e atingir outros planetas também. Uma outra forma de comprovar que o censureamento remoto não é restrito às imagens de satélites é te lembrar da utilização dos sonares, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, para a obtenção de informações remotamente do assoalho do Oceano Atlântico, e que foi fundamental para a consolidação da teoria da tectônica global. Se você quiser um último exemplo, a gente pode pensar no censureamento remoto até como sendo o que você está fazendo agora. Você está sentado com o celular assistindo a essa aula, com o tablet, com o computador, então você está obtendo informações remotamente. É isso mesmo. A visão humana é uma ferramenta de censureamento remoto. Tudo aquilo que não for preciso que você encoste para obter alguma informação é uma ferramenta de censureamento remoto. Só que então a gente vai subdividir aqui essas estratégias como três níveis de obtenção de informação, de captação de informação. O nível orbital, que a gente vai trabalhar bastante daqui a pouco, que é condizente às imagens de satélite da superfície do nosso planeta, o nível aéreo e o nível de campo. Quando você obtém informações, por exemplo, a partir de drones que estão na moda agora, a partir de aviões, você está em um nível inferior ao nível orbital. Algumas questões e alguns livros didáticos podem chamar isso de suborbital também, além de aéreo. Agora, se você obtém informações sem tocar a superfície do solo, mas no nosso nível, você pode chamar isso de nível de campo. Existem algumas estratégias, ultimamente, que estão sendo empregadas como práticas agrícolas, que elas associam radares de mão a obtenção de informações rápidas do solo. Por exemplo, como a carência hídrica ou como a carência em relação a algum determinado tipo de nutriente, por que não? De acordo com o nível de reflectância da superfície, você tem uma informação física dessas mesmas características superficiais, sem precisar encostar. Beleza? Uma coisa interessante é que eu já vi uma questão há bastante tempo, trabalhando o nível aéreo de forma diferente, com balões. Recentemente também assisti um documentário que pode ser muito bem empregado na formulação de uma questão para censureamento remoto, da utilização durante a Segunda Guerra Mundial e a Primeira também, de pombos que eram acopladas a algumas câmeras no corpo desses pombos e eles lançavam próximos às bases inimigas para ter noção da organização dessas mesmas bases. Então, o censureamento remoto é muito mais diverso do que a gente imagina ser. Vale a pena destacar isso. Um detalhe interessante. A gente, há bastante tempo atrás, no Brasil, tinha uma carência muito grande de obtenção de informação. Por isso, nós desenvolvemos um mecanismo, nós desenvolvemos um programa brasileiro chamado Radam. Esse programa, a tradução literal seria Radar da Amazônia, obtenção de informações da superfície amazônica. Inclusive, o Percy está aqui, tem uma curiosidade interessante. O símbolo do Radam seria uma gaivota. As gaivotas têm uma visão muito mais eficiente que a visão humana. Alguns chegam a dizer que ela tem uma visão oito vezes mais eficiente do que a nossa visão. Por isso, utilizada essa simbologia. Quando eu pergunto em sala, e se eu fizer essa pergunta para vocês, olha como é que é interessante e o vestibular pode trazer uma questão legal. Para que serve a obtenção de informação a partir de radares da superfície amazônica? A primeira resposta que vai vir na sua cabeça é o quê? Ah, professor, é analisar, por exemplo, a expansão do desmatamento, é analisar, por exemplo, a expansão do tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de biodiversidade. A gente pode analisar, por exemplo, as expansões urbanas recentes em relação à região amazônica. Só que, veja bem, eu estou falando do Radam tendo-se iniciado juntamente com a década de 70 do século XX. Então, 1970, 1971. O Brasil era carente de informações básicas sobre as características físicas do seu relevo, da hidrografia da região amazônica. A gente não tinha conhecimentos avançados sobre a superfície brasileira. E para mapear essa mesma superfície e adquirir esses mesmos conceitos, adquirir essas informações, nós criamos o projeto chamado Radam, que, dando muito certo, expandimos para o Radam Brasil a partir de 1975. E finalizamos esse mesmo projeto, esse mesmo programa, no ano de 1985. O Percy até lembrou aqui, pouco antes de começar a aula, que esses estudos foram fundamentais para a consolidação do nosso sistema de classificação de relevo. Então, fica bastante esperto em relação a isso. Olha que interessante aqui. Coletar informações da superfície amazônica é fácil? Será que é tranquilo a gente obter todas essas informações? Eu vou te responder, te mostrando a diferenciação entre dois tipos de satélites. Aqueles que são responsáveis por produzir imagem, são satélites imagiadores, normalmente satélites com uma ótima resolução espacial, satélites que você conhece, por exemplo, quando você dá zoom no Google Maps, que você tem uma boa resolução espacial, ou seja, você consegue enxergar bastante detalhes dessa mesma superfície. Só que esses mesmos satélites imagiadores funcionam como uma câmera, justamente uma câmera ou o olho humano. Para você enxergar essa aula agora, o seu olho precisa receber a luz que bateu na tela do seu tablet, ou na tela do seu celular, ou na tela do seu computador, e o seu olho, após receber essa luz, ou seja, um sistema passivo, como uma câmera fotográfica, ele produz a imagem. Isso é muito diferente de um radar, que é responsável por produzir a sua própria onda eletromagnética. Então veja bem que diferenciação interessante. Isso significa que se eu proponho a varredura da superfície amazônica com satélites imagiadores apenas, a gente tem um baita problema. No ano de 2014, o Enem trouxe uma questão sobre a nebulosidade da Amazônia. A Amazônia tem uma característica básica de convergência de ventos, e por isso alta carga de nebulosidade e pluviosidade. Basicamente, a radiação solar é refletida pelas nuvens e é direcionada para a câmera, para o sensor óptico do satélite. Por isso, uma boa fatia dessa imagem superficial da Amazônia será recoberta por nuvem. Para evitar esse tipo de problema, nós utilizamos os radares, que são capazes de evitar de ultrapassar os obstáculos como vapor d'água na atmosfera, e por isso alcançam a superfície, podendo te mostrar informações relevantes, como a própria informação do relevo, da hidrografia, ou seja, das características físicas, que são determinantes para o uso do solo e ocupação do espaço. Então, veja bem, nessa aula a gente aprendeu o conceito de censureamento remoto, como o censureamento remoto é útil há bastante tempo atrás, desde muito tempo, segundo a aplicação, o censureamento remoto aplicado ao projeto do Radam, e que futuramente se transformou no Radam Brasil. A obtenção dessas mesmas informações foi fundamental no passado para a consolidação da nossa própria classificação de relevo, inclusive. E em um terceiro momento, nós diferenciamos o que são satélites imagiadores à superfície e satélites que possuem um sistema de radar responsável por obter atualmente uma grande quantidade de informações da Amazônia, independente da carga de nebulosidade. É isso aí, aguardo a próxima aula sobre interpretação de imagens satélite. Um grande abraço, tchau, tchau.